Boa tarde aos ouvintes do nosso município. Na situação do estádio, ela começa a reforma segunda, que é todos os corrimãos que os bombeiros exigiram. Então, devido ao estádio estar com um laudo, não ter o laudo, a federação tem que soltar a tabela. Então, todos os jogos de time da capital que não tem laudo, ela tem que soltar que os mandos de campo irão para o PV, certo? Mas, como a gente já começa segunda-feira o trabalho de montagem dos corrimãos e a liberação dos laudos do bombeiro e polícia militar, eu acredito que dentro de 15 dias nós temos todos esses laudos na mão e o segundo jogo nosso vai ser do nosso mando de campo aqui no estádio Raimundal. Foi o jogo com Tiradentes, então, que vai ser no dia 17, possivelmente, né? Então, a tendência é de ser realizada aqui sem problema nenhum, é isso? É, com certeza. A tendência, quando Tiradentes, é o segundo jogo. A gente já, com certeza, já estamos dentro do Raimundão. Além dessas obras, os bombeiros pediram outras obras aqui, questão de cabines de imprensa, pediram também túnel para liberar os 8 mil. Isso só quando subir, né? É, isso é uma reforma, essa reforma de cabine, de túnel e outras más que eles exigiram, junto com a polícia militar, essa é uma reforma para liberar todo o estádio, certo? Então, esse paliativo aqui que a gente está fazendo, de colocar os corrimãos, as placas, as sinalizações que o bombeiro pediu, essa é para liberar para mil pessoas, como era o laudo anterior, certo? Agora, a obra grande, que já está sendo licitada, o prefeito já está licitando a obra grande, que ela inclui cabine de rádio, vestiário, o túnel dos árbitros, esse é para liberar todos os 8 mil torcedores do estádio. Agora, vamos falar em relação aí a algum outro tema que também é relevante, né? Que é a liberação da verba, aquela questão do convênio. Vocês têm mantido contato com o setor político? Como é que está essa situação da liberação do convênio, que é importante porque é verba para o futebol da cidade, também para o esporte? É o convênio, a gente está fazendo um projeto para meter ele para ir para a Câmara, entre o dia 2 ao dia 5, na próxima reunião que tiver, a gente já está elaborando já para meter, e o time depende desse convênio. Caso não aprove o convênio, infelizmente o time tem que ser desmanchado, porque não tem como ele andar com as pernas, né? Tem que ter o apoio da prefeitura, como tem o Crato, como tem o Ricasa, como tem o Pacajuz, que o Pacajuz hoje passou na Câmara, deu 12 a 2 a votação do projeto do Pacajuz, que aprovou 580 mil em três parcelas para o time de Pacajuz. Então, eu acredito nos nossos vereadores que o nosso não vai ser diferente, entendeu? Todos sabem que o crescimento do Calcaia, o Calcaia depende do município, e é o crescimento do nosso município, está levando o nome de Calcaia por uma quantidade, um valor tão irrisório para o município do nosso posto, não é isso? A nova função que a gente está assumindo aqui é mais um desafio, né? A subsecretaria de esporte do município, junto com o nosso secretário Ribamar, que estava sem adjunto, eu venho substituindo o meu tio, João Campos, que é um marco no nosso município, tanto na política como no esporte, então já começa um grande desafio por aí. Quando você substitui uma pessoa como João Campos, você já tem um desafio na vida, que é querer, pelo menos, chegar a imitar ele, não é isso? Que ele é uma pessoa, ele é incomparável, né? Pessoa boa, pessoa de competência. Então, o prefeito me chamou para me compor a secretaria com o Ribamar, eu já venho do trabalho do Calcaia, e o nosso Calcaia continua com a gente na frente, entendeu? Isso aí faz parte do Calcaia, ele faz parte de todos nós, não é? O Calcaia não é do Roberto, não é do município, não é da população, é do povo. Então, eu continuo fazendo, ajudando como diretor executivo do Calcaia, assumindo minha parte de subsecretário e diretor executivo do Calcaia, certo? A gente continua na frente, entrou o novo presidente do Calcaia, é um empresário, que é meu sócio, é Dionísio Pacheco, é uma pessoa da nossa confiança, uma pessoa de extrema confiança da gente, e o trabalho continua, que é o sonho de todos, né? Como ano passado a gente esteve lá e andou perto, e agora eu quero chegar novamente na disputa. Como é que você deixou o Calcaia oficialmente agora, do ponto de vista financeiro, em relação à dívida? Todo clube luta com a questão financeira, uma dificuldade tremenda, né? Como você deixou, e sobre esse novo nome de impacto, a gente ouviu falar que seria o Ciel, seria ele ou é outro nome? Em termos de Calcaia, lado financeiro do Calcaia, você sabe que o Calcaia é um clube com muita dificuldade, ele não tem renda, ele vive de uma ajuda do município, não é isso? Agora eu vou correr atrás da ajuda dos comerciantes, para se juntar com o município, porque você sabe que um time como o Calcaia nunca fica no verde, é sempre no vermelho, né? Então nós estamos no vermelho, no vermelho que eu digo isso, dinheiro encaixa para poder reiniciar um trabalho, para poder ter saldo positivo em conta, isso não existe, porque nós trabalhamos sempre no vermelho, porque as condições são muito poucas. A gente sempre gasta aqui em torno de 120 mil reais, 100 mil reais, e recebe 60, né? Então sempre tem que entrar sempre no bolso, porque você sabe que o profissional é uma categoria bem diferente, é um trabalho diferente, é um trabalho árduo, a turma exige, tem encargo trabalhista, tudo isso aí, ele vem aumentando mais ainda as dificuldades de trabalho, junto com a CBF, a federação, porque tudo isso aí, tudo é despesa. Então o Calcaia, ele vem de uma campanha dessa, que eu assumi o Calcaia desde o ano passado, e o Calcaia só conseguiu pagar a vida toda um bordeirô, aqui, dois bordeirôs, me corrijo, dois bordeirôs. Aí é que você vê como é difícil levar um time profissional sem condições financeiras. Então a gente tem que usar os amigos e o próprio bolso para poder manter o Calcaia, mas em termos de atleta, em termos de finanças, o Calcaia está, graças a Deus, em dias. É uma das coisas que o Calcaia jamais tem batendo na porta dele aqui, é um atleta cobrando um centavo de salário, porque graças a Deus sempre pagou em dias. Outra coisa que eu queria te perguntar, para encerrar, como é que vai ficar a sua função na Secretaria de Esportes aí? Muita gente perguntou, o Roberto é ligado ao futebol, ele vai ter ligação com outros esportes, ele vai ficar só no futebol? Qual vai ser a sua função aí na Secretaria em relação às áreas que você vai atuar? Na minha função, junto com o nosso secretário Ribamar, já tive uma reunião com o povo da Liga, calcaense, é apoiar o futebol do subúrbio, que do subúrbio, futuramente, ele vai compor o Calcaia, vai sair o atleta do subúrbio para o Calcaia, mas para isso nós precisamos de estrutura, nós precisamos estruturar o futebol suburbano, dar o apoio. Eu já tive uma reunião com a Liga quando eu assumi, eu separei 10 campos de futebol da Liga para a gente fazer uma revitalização neles, rever iluminação, então eu vou pegando de 10 em 10, depois eu vou junto com o meu secretário, o governo do estado, atrás de recursos, de bola, de cone, colete, justamente para apoiar esses projetos que existem no município. e até hoje eles estão precisando de material e a condição financeira deles, como não é só a deles, são de todos, é muito difícil para colocar esse projeto para frente.